Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal no YouTube, Roberto Rodrigues, reflexo-terapeuta podal. E também um bom dia, boa tarde, boa noite também para vocês que vão nos assistir na fanpage e nas outras mídias sociais que nós participamos. Hoje demos mais uma avançada no nosso projeto do mutirão para trabalhar as questões da fibromialgia e fizemos hoje o primeiro atendimento aqui do mutirão, junto a nossa terapeuta, a Juliana Sanches, daqui de Sorocaba, ela atendeu a sua cliente, a Jacira, e foi muito bacana, ocorreu tudo dentro do previsto, dentro do que a gente estava prevendo, ou seja, houve o alívio da dor, que é aquilo que eu quero mostrar para vocês, vocês que vão receber a terapia e vocês que vão, meus terapeutas, atender as pessoas que você tiver a oportunidade de atender. Então hoje foi o primeiro atendimento, a Juliana já gravou um depoimento junto com a Jacira e eu vou colocar o vídeo para vocês assistirem e vejam só o tamanho da satisfação da Jacira com tudo isso, ok? Assistam o vídeo, valeu, até já! Oi pessoal, hoje eu estive com a minha cliente Jacira, participando do mutirão do Roberto, mutirão da fibromialgia. Aí eu fiz nela reflexoterapia, com o auxílio do Roberto, agora ela vai falar alguma coisa, né, o que ela sentiu, se ela gostou. E aí Jacira, como que foi? Uma tarde, né, todos aí, foi muito bom, né, reflexologia foi bom, tirou todas as dores, eu estava com muita dor quando eu cheguei, cada parte que ela foi fazendo, né, as massagens, assim, foi no final, fiquei leve minhas pernas, foi muito boa e pra todo mundo saber, foi gratuita, né, ela tá aqui. E foi ótimo, junto com o Roberto também, né, ele estava acompanhando a gente, foi muito bom, gente, faça, porque, ó, melhorou bastante, eu tô saindo daqui leve e só tenho a agradecer mesmo, primeiramente, a Deus, né, e a Roberto e a Juliana aqui, que é maravilhosa, mão de fada. É isso, eu agradeço, né, por fazer e quero continuar, porque vai melhorar muito mais, eu acredito que vai chegar um dia em que eu não vou ter essas dores. Então, quem estiver participando do mutirão, faça, porque, olha, é maravilhoso, muito bom. Tá bom, obrigada, Jacira, obrigada, obrigada, Roberto, por ter acompanhado a nossa sessão e espero pela próxima de novo, eu também gostei de participar. Oi, pessoal, que bacana, né, o depoimento da Jacira, a satisfação da Juliana também, em mais um cliente atendido, mais um objetivo alcançado e a tendência é essa, a tendência é de todas as pessoas que nós atendermos, obtermos o resultado, tá. Fica só um avisozinho, eu vou pedir para os próximos atendimentos, né, para os próximos terapeutas e as pessoas que forem ser atendidas, que ao final da terapia, façam uma avaliação mais pontual, né, ah, gostei, bacana, tô super bem, super relaxada, super relaxado, gostei muito, etc. Bacana, isso é legal, mas eu gosto de dar números, números, um exemplo, ah, eu cheguei na terapia com uma dor tal, ah, eu saí da terapia bem aliviada, esse alívio foi de x%, ah, esse alívio foi de 90%, 80%, ou o alívio foi de 100%, muitos casos vão ocorrer que o alívio foi de 100%, e sua dor física, e depois, é, pedir para o nosso cliente, para o seu cliente, fazer uma avaliação, é, emocional, é, emocional, embora vai ser, a princípio, um atendimento, pergunte a ele também, olha, emocionalmente, tal, como que você está, está melhor emocionalmente, ele provavelmente vai dizer que está melhor, e aí, já emenda perguntar, tá, então, o seu, a sua melhora emocional, de 1 a 10, quanto você melhorou, aí o cliente vai dizer, ele vai se sentir, tal, não ponha pressa no seu cliente, deixa ele sentir, se sentir, se perceber, ah, eu melhorei 7, melhorei 8, melhorei 10, eu tô, melhorou, nossa, melhorei tudo, ou se o seu cliente veio com um quadro de ansiedade bastante agudo, né, pessoa, se ela já se declarava super ansioso, super ansiosa, então, aí você já pergunta, a sua ansiedade melhorou? Ah, melhorou, melhorou, então, melhorou quanto? De 1 a 10? Procurem sempre fazer essa perguntinha, porque depois, ao final de todo esse trabalho, né, lá para o final de novembro, início de dezembro, né, vamos ver quando nós vamos finalizar, para nós termos um número, né, vamos produzir um número, vamos produzir um relatório e deixar postado também, olha, de todos os clientes que nós atendemos, em média, nós tivemos uma melhora de X% na dor, X% no emocional, X% de ansiedade, e assim a gente vai construir, nós iremos construir informação, dados, informação, e isso é muito relevante para nós que trabalhamos, e para as pessoas que vão receber a massagem, que vão receber a terapia, isso vai ajudar o nosso trabalho, vai estimular as pessoas a procurarem os terapeutas, né, nas cidades que elas moram, procurem na sua cidade aí, um terapeuta, seja um terapeuta formado por mim, ou um reflexoterapeuta formado por um outro profissional, mas procure, procure um terapeuta da área da reflexologia, ou de outras áreas, que eles, com certeza, dentro das suas especificidades, ele vai saber como conduzir e como te ajudar, mas fica o convite, nós somos reflexoterapeutas, e eu estou direcionando esse curso, e de certa forma, esta especialização dentro da reflexoterapia, para os meus alunos que estão buscando este conhecimento, tá ok? Brigadão, se você gostou, deixa aquele like legal, curta o nosso vídeo, comente, é importante, pessoal, é muito importante vocês comentarem o vídeo, olha, eu gostei do vídeo, etc, 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 olha, não gostei do vídeo, coloca lá, não gostei do vídeo, ah, gostou? Escreve que gostou, e escreve por que você gostou, se você gostou muito, compartilhe o vídeo, né, tem a teclinha de compartilhar, ah, nossa, eu estou gostando tanto desse canal, eu não quero perder nenhum vídeo mais, então, além de se inscrever no canal, tem um sininho, clica no sininho, e clica lá em todos os vídeos, aí, tudo que eu produzi, você já recebe, de bate e pronto, eu cliquei, que está publicado, você já recebe uma notificação, tá ok? Então, compartilha, se inscreve, e faz toda aquela movimentação lá, para o nosso canal crescer cada vez mais, e a informação chegar mais longe, cada vez mais longe, mais pessoas saberem que é possível, plenamente possível, controlar essas dores da fibromialgia com a técnica da reflexoterapia podal, tá ok? É isso que eu quero para vocês que sofrem com fibromialgia, quero ver vocês livres de tudo isso, tá ok? E quero que os meus terapeutas aprendam muito, 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 ok? Obrigadão, um abraço, nos vemos no próximo vídeo, até mais, tchau, tchau!